África, um continente que abriga a selva mais temida do mundo. Isso porque felinos e herbívoros disputam entre si qual deles é o mais feroz. O leão africano recebeu o título de rei desse lugar, mas será que essa nomenclatura realmente o pertence? Esse é o ordinário e hoje veremos quem é o verdadeiro rei da selva. Então, clica logo nesse like e apoie o nosso trabalho. Quando você clica no like, esse vídeo chega a mais pessoas e ajuda muito o nosso trabalho. Clica no like e vamos nessa! Um orgulho de leões, ou seja, uma família poderosa desses felinos, é a mais incrível força animal que você verá trabalhando em conjunto em terra firme. Talvez, nos mares, as orcas se aproximem desse poder de destruição. Mas isso é assunto para outro vídeo. Os leões africanos receberam o título de rei da selva graças a seu comportamento mortípero, coragem em confrontos com outros animais e por não deixarem nada, nem ninguém os intimidar. A juba de um leão africano macho dá a sua aparência um ar de realeza. No imaginário humano, a fama de rei do leão cresceu ainda mais quando nas telas do cinema, esse felino foi o protagonista de uma aventura que conquistou nossos corações. Mas será que somente leões são poderosos em solo africano? Ou teríamos algum outro animal que poderia disputar o título de realeza com ele? Conheça agora alguns animais que poderiam disputar o título de rei com os leões. Fique até o último segundo desse vídeo e se surpreenda! Hienas Conhecidas por comerem carniça e roubarem presas de leões, as hienas são bem mais do que isso. Elas vivem em grandes clãs de 10 a 40 ou mais indivíduos. São as maiores estrategistas da África e por isso elas também são cruéis caçadoras. Podem perseguir suas presas por horas até ter o momento certo para atacar. Caçam desde pequenos a grandes animais e enfrentam o temido leão. Um clã organizado e forte de hienas possui a coragem e força para enfrentar leões e disputarem com eles caça e território. Isso quando o próprio leão não vira o jantar. Mas uma, duas ou até três hienas adultas não enfrentam um leão sozinhas. Elas fazem isso quando estão agrupadas e de forma estratégica. Geralmente, hienas irão enfrentar leões jovens e doentes ou isolar leoas de seus bandos para conseguirem derrotá-la. Mesmo um clã de hienas não seria páreo para um orgulho de leões. Quando enfrentam o rei da selva, elas fazem isso em conjunto e lutam com um a dois membros do bando de leões. Um leão macho adulto e saudável ou um grupo de leoas derrotam clãs de hienas e elas sabem disso. Búfalo do Cabo Esse ruminante está no radar de presas dos leões. Mas quem disse que a comida vem fácil? Existem muitos relatos e filmagens de búfalo do cabo se defendendo e muito bem dos poderosos leões. E até mesmo abatendo alguns. Com tamanho e força suficiente para derrotar o rei, um búfalo do cabo poderia substituí-lo no trono? Ao meu ver, não. Afinal, leões se aventuram no meio de manadas de búfalos do cabo para escolher um deles como presa. E quando pegam um de forma isolada, por mais que às vezes eles percam a luta, eles ainda não se deixam intimidar e não retrocedem. Mostram a valentia de um grande rei. 60% das vezes, os leões, mesmo estando sozinhos, conseguem abater os búfalos e se alimentar deles. RINOCERONTES Um herbívoro cruel em seus ataques e extremamente territorial poderia destronar o rei da selva. Foragem para isso eles possuem. Por vezes, rinocerontes enfrentam leões ao ponto de fazer com que eles desistam de caçá-los. Porém, é raro que um rinoceronte consiga abater um leão adulto ou uma família deles. Mas sabe o que não é raro? Leões jantarem rinos. Mas o próximo candidato, a coroa da savana, tem grandes chances. Segura aí! CROCODILOS Bônus de uma das mordeduras mais poderosas do reino animal. O crocodilo pode abater, jantar, almoçar e lanchar os leões. Basta uma mordida e eles ganhariam. Na água, então, em minha humilde opinião, os leões nem teriam chances de se defender. Por vezes, crocodilos se alimentam de presas que leões acabaram de abater as margens dos rios. Mas os leões não permitem que o abuso do réptil se prolongue por muito tempo. Se alguma víscera cai na água, os felinos não se importam que os crocodilos se alimentem delas. Mas se a disputa for pela presa em si, leões e leoas vão enfrentar o crocodilo e tentar colocá-lo para correr. Ou melhor, para nadar. Se o leão estiver sozinho, ou um pouco distante do seu bando, e o crocodilo estiver faminto, ele irá atacar e provavelmente irá vencer o felino. Mas se o bando estiver junto, eles colocarão respeito e o crocodilo não irá enfrentar a família real. HIPOPÓTAMOS É verdade que bastaria uma mordida de um hipopótamo para partir o leão ao meio. É verdade também que hipopótamos são ferozes dentro e fora da água. E se enfrentassem um ou dois felinos, eles poderiam conseguir escapar com vida. Dentro dos rios, leão nem um enfrentaria um hipopótamo se estivesse sozinho. Pois sabem que perderiam. Mas um orgulho de leões é a família animal mais poderosa que conhecemos atualmente. E por esse motivo, hipopótamos também fazem parte do seu cardápio. Não é sempre que esse tipo de caça irá dar certo para os felinos. Mas eles não desistem de uma boa e farta refeição. E prevalecem na maioria das vezes. Por mais que manadas de herbívoros possam ser perigosas para a maioria dos animais. E estratégicos predadores possam se mostrar caçadores implacáveis. Nenhum deles conseguiriam tirar o rei do trono. Mas não acabou. Pois no solo africano se esconde um perigo sutil e silencioso. Que poderia acabar com o reinado dos leões. Mamba negra. Uma picada faz com que o leão perca sua vida de forma agonizante e dolorosa. Essa serpente não acaba com a vida de um leão. Mas sim de todo o bando se tiver a oportunidade. Uma mamba negra é capaz de aniquilar um orgulho de leões por completo. E isso só não ocorre. Pois quando um deles é picado. Todos os outros se afastam para que o ataque não se repita. Com uma toxina letal. A mamba negra é o único animal terrestre capaz de acabar com a família mais poderosa de felinos. Um rei precisa de confiança e coragem. Mas também precisa saber quando recuar para proteger seu povo. E isso é que os leões fazem ao perceberem a presença dessa serpente. Então em minha análise o leão africano possui todas as características para continuar sendo chamado de rei. Mas não da selva e sim da savana. Não saia desse vídeo sem deixar o seu like e se inscrever em nosso canal. Estamos chegando a 50 mil inscritos. E faremos o nosso vídeo comemorativo. Onde eu irei aparecer e te contar como o ordinário surgiu. Se você tem alguma pergunta interessante para nós. Deixe nos comentários e ela poderá ser respondida no vídeo de 50k. Obrigado por assistir.